Finalmente saiu o trailer de Super Mario Bros e muita gente não faz ideia de qual vai ser a história Aliás, há grandes chances de você também não saber Pensando nisso, eu analisei os jogos, o trailer e o que realmente pode acontecer E não apenas um, mas em muitos filmes da franquia Mario Bros E trouxe pra vocês agora como será o filme barra filmes de Super Mario Bros nos cinemas Oi nerds, eu sou o Rian e seja muito bem-vindo Galera, a gente já começa entendendo que o Bowser nesse filme tem um objetivo um pouco diferente do que a gente geralmente encontra nos games Que nos games ele sempre tá ou sequestrando a princesa Peach ou já sequestrou ela e tá querendo casar com a menina, tá? Nesse filme aqui a gente vê que ele está atrás de estrelas da invencibilidade Pelo menos é esse o papel delas nos jogos Pode ser que no filme ela dê, sei lá, apenas muito poder pro cara, né? Porque é meio estranho pensar que ele vai sair coletando várias Se é da invencibilidade, coletando uma já bastaria Mas... é o Bowser, né velho? Quanto mais poder, quanto mais respeito ele vai querer, eu aposto Então a gente tem que descobrir melhor qual vai ser o papel dela no filme E talvez seja o mesmo papel dos games Quem sabe é poder temporário, invencibilidade temporária Por isso ele tem que acumular também tantas, né? E isso casa diretamente com o objetivo dele desse filme Como eu disse, nesse filme, muito provavelmente, esquece e precisa Peach O Bowser vai ir de reino em reino querendo coletar essas estrelas Pra aumentar o seu poder, respeito, autoridade Pensando nisso, a missão do Mario nesse filme vai ser impedir a devastação Que o Bowser está fazendo em vários reinos Numa cena à frente dessa, do trailer A gente descobre que o Mario cai lá no reino dos cogumelos através de um cano Quem sabe ele estava trabalhando, galera Entrou no cano errado, deu algum melhor, caiu lá no reino dos cogumelos Porque sim, o Mario é um encanador Se não está vendo o Mario, ele está em algum cano, velho Com certeza, tá? Detalhe, ele não conhecia o reino dos cogumelos Que é um reino muito comum, aliás, e está muito bonito, né? Pasmem aqui, que trailer lindo, tá? Personagens muito bem feitos A Illumination está deitando o cabelo nessa produção E vou falar pra vocês É muito legal ver que eles estão se conhecendo nesse filme Não é um filme que toda a galerinha já se conhece Pô, já conhece o vilão, sabe a fama dele Não, não, está sendo construído nesse filme ainda, tá? É como se fosse um filme de origem, né? Não é porque muita coisa rolou antes dele E eu já vou falar pra vocês Mas é interessante notar como que o Mario nem conhecia Um dos reinos mais famosos, né? Da franquia, pô E aí é legal ver que eles vão se conhecendo O Mario vai conhecer vários reinos Porque se o Bowser está devastando vários reinos Isso vai chegar até o Mario Ele vai passar por diversos deles E isso vai ser muito bacana Veremos o encontro de personagens icônicos Se conhecendo pela primeira vez Poderes que eles nem faziam ideia que existiam Mas a gente já conhece Porque é base de games Vocês estão ligados? Vai ser da hora demais Imagina tudo isso acontecendo com esse visual brabíssimo E vou dizer, o que mais me hypa É ver como é que eles vão explorar os poderes E ainda mais os reinos Na boa Pessoal, nesse trailer Apareceram três reinos diferentes O reino dos cogumelos O reino do gelo E aquele reino sombrio Do finalzinho que apareceu o Luigi Eu quero muito ver Todos os reinos que esse filme pode trazer Porque tem reino aberto O que não falta na franquia de Mario É reino Diferente E isso pode ser explorado como visual Numa pegada muito braba Eu estou ansioso muito, muito para isso aí Conclusão da história deste primeiro filme Provavelmente o Bowser está atrás das estrelas Para aumentar o seu poder E ele vai devastar vários reinos O Mario então vai saber disso aí Ele não pode deixar isso acontecer E ele vai tentar derrotar E impedir o Bowser, galera Dessa forma também conhecendo Diversos reinos, personagens e poderes Para alcançar o seu objetivo E no finalzinho do filme Ou no próximo filme O Bowser sequestra a princesa Peach Isso porque ainda nesse filme Provavelmente no final Ele vai ir no reino dos cogumelos Que é onde está o castelo da princesa Peach E ali ele vai olhar para ela Vai se apaixonar na hora Você não acredita em paixão à primeira vista? É tipo do Bowser O Bowser meteu o olho Já que é a garota E ele vai ficar nessa paixão louca por ela No final desse filme Muito provavelmente E aí vem o lance Ou ele sequestra ela nesse filme E no próximo O Mario entra numa aventura Para resgatá-la Ou ele só se apaixona por ela nesse Dando um gancho Para que numa continuação Ele sequestre a Peach E o Mario também tenha que resgatá-la O sequestro ou acontece nesse Ou acontece no outro filme, tá? Mas o gancho será dado Neste filme ainda Apesar de não ser A história original a ser abordada Você deve estar se perguntando O Mario e o Donkey Kong Cadê o Kong? Que tá confirmado E não entrou na sua análise Eu acho que ele vai sim aparecer Mas de uma forma Um pouquinho mais superficial, galera Não acho que vai ser Nenhum filme protagonizado Por Mario e o Kong Bowser e o Kong Não, não acho que é isso aí não, tá? Porque eu acho que roubaria Muita cena Eu acho que Super Mario É Mario Um pouquinho da patota dele E Bowser e Peach, tá? Por isso que eu acho que Pelo menos não agora Será uma aventura muito extensa Junto com o Donkey Kong Mas eu acho que ele vai aparecer Não acho Tenho certeza que foi confirmado Mas eu acho que vai ser numa ceninha Mais participação Quem sabe o Mario Tá passando por alguns reinos E conhece o Kong Em algum deles Aí a gente já sabe Que ele tá ali Pô, precisou usar Ele tá ali Porque o que não vai faltar Pra franquia de Super Mario Bros No cinema Spin-off Histórias paralelas Porque tem muita coisa, galera A gente poderia ter um filme De origem do Bowser A origem do Mario e do Luigi Porque existe até um game Disso, né, galera? Quem lembra de Yoshi Island? Pô, galera Cês tão ligado É o Mario e o Luigi pequenininho Cai na ilha dos Yoshis Luigi é sequestrado Isso aí pode virar filme, tá? A origem do Bowser Porque ele quer tanto poder Pô Dá pra fazer muita coisa E é claro que eu preciso ouvir de você O que que cê acha? Se tem alguma teoria Alguma versão sua Do que vai acontecer Com a franquia Amaral dos Cinemas Comenta aqui embaixo E pra responder essa aí também Da minha parte Vai ser um vídeo completo, tá, galera? Se preparem Porque vai lançar um vídeo no canal Com seis coisas Que ou destroem Ou potencializam Todo o sucesso De Super Mario Bros Nos cinemas Três coisas Que eliminam a franquia Do mapa total, tá? Tem que tomar cuidado Porque pode ser um fracasso E vou trazer também Três coisas Que implicam Em todo o potencial de sucesso Que a franquia Super Mario Tem nos cinemas Aí eu respondo Essa pergunta Que eu acabei de fazer pra vocês Que você tem que responder Aqui no comentário Mas aguarda, tá? Pra isso tem que estar inscrito aqui Ative esse sininho Pra você receber esse super épico vídeo Porque eu já lancei a Braba E agora você tem que fazer A sua parte Lançando a Braba No like Na inscrição E na ativação do sininho Combinado? Tamo junto Isso é tudo, nerd Muito obrigado por você Ter assistido até aqui Não esquece de deixar Seu feedback Valeu E até mais Tchau Tchau Tchau, tchau.